Olá caros amigos do canal Regina Fidei meu nome é Odair Guttis e hoje eu tinha prometido para falar para vocês que eu iria tratar hoje ontem eu prometi isso que eu ia ler para compartilhar aqui entre nós falar em compartilhar não deixe de compartilhar os vídeos do programa Padre Pio que até para vocês poderem entrar ser incluídos a missa da quinta-feira e incluir várias pessoas com todo mundo com quem vocês compartilhar tá certo bom eu fiquei de de comentar a ladainha do cardeal Merril de Oval servo de Deus quem foi o cardeal Merril de Oval eu vou ler aqui uma rápida biografia dele que que para nós localizarmos depois nós passamos direto para a ladainha eu vou deixar lá também é na descrição do cara do desse vídeo a ladainha inteira para que eles quiserem copiar e colar e poderem rezar que ela é absolutamente linda até porque eu vou eu não vou rezá-la aqui mas eu vou comentá-la então necessariamente eu vou parar então o cardeal Rafael Maria José Pedro Francisco Borja é domingo Gerardo de la Santíssima Trinidad Merril de Oval e Sulhueta olha só que nome que ele tinha ele nasceu em Londres no dia 10 de outubro de 1865 e faleceu em Roma em 1930 de origem anglo-espanhola né pelo nome a gente vê que ele tinha uma mistura de não pelo nome não o nome tá totalmente espanhol mas enfim ele tinha a cidade longe né foi o secretário de estado da Santa Sé no pontificado de São Pio X de família nobre foi um importante apoio do papado consta dizem até que foi ele que convenceu São Pio X aceitar o papado porque São Pio X percebeu qual era o tamanho da carga que representava o papado e sentia humilde por humildade por humildade se sentia incapaz e no entanto foi um grande papas que combateu o modernismo na igreja foi uma coisa fantástica fez o catecismo São Pio X enfim vocês conseguem comprar ainda hoje em que se coloque aí na Amazon qualquer lugar catecismo São Pio X e vocês vão ter o original o catecismo de São Pio X uma coisa fantástica bom ao nomear Monsenhor Rafael Merri de Oval seu secretário de estado o Papa São Pio X ouve por bem passar por cima de vários fatores contrários o primeiro fator é que ele tinha apenas na ocasião 38 anos sendo considerado incrívelmente jovem para o exercício daquelas funções era demais estrangeiro e havia um costume firmemente consolidado de serem funções atribuídas a um eclesiástico italiano parentes próximos de Monsenhor Rafael Merri de Oval possuíam postos importantes na diplomacia e na política espanhola e isso também parecia apresentar um obstáculo a sua nomeação a causa de sua canonização porque ele foi um santaço como diziam os espanhóis como dizem alguns espanhóis é uma uma causa de sua canonização foi aberta em 1953 a pedido do Papa Pio XII ele agora tem o título de servo de Deus e vocês vão ver pela lá daí quer dizer um homem que portanto tava no dos postos mais altos do vaticano no entanto ele praticava humildade ele compôs essa linda ladainha da humildade que eu vou começar a comentar agora então vão vindo as invocações Jesus manso e humilde de coração ouvir do desejo do desejo de ser estimado livrai-me ó Jesus quanta gente né não não quer ser aquele o camarada que todo mundo gosta alegre feliz todo mundo diz puxa como é bom né enquanto a gente tem desejo de ser considerado assim né ele diz desse desejo livrai-me ó Jesus porque isso aí é e ter esse desejo é uma coisa que contraria humildade outro outra invocação do desejo de ser amado livrai-me ó Jesus impressionante do desejo de ser conhecido livrai-me ó Jesus quanta gente corre atrás de fama né da fama nesse mundo né que fim da é o fim da linha que vale a fama nesse mundo lá do desejo de ser honrado livrai-me ó Jesus ou seja considerado é receber prêmios medalhas com decorações desse desejo é livrai-me ó Jesus do desejo de ser louvado livrai-me ó Jesus do desejo de ser preferido livrai-me ó Jesus olha aqui que é profundo se a gente for parar para pensar em cada um vai ficar meio longo aqui mas vocês podem depois fazer uma verdadeira meditação porque a pergunta sempre vai ser será que eu tenho desejo ser louvado ser honrado ser conhecido ser amado ser estimado né uma outra invocação do desejo de ser consultado livrai-me ó Jesus ah se não me consultar eu sei tudo sujeito que sabe tudo ninguém perguntou para mim se tivesse perguntado para mim para não sair essa bobagem né então desse desejo de ser consultado livrai-me ó Jesus do desejo de ser aprovado livrai-me ó Jesus quer dizer aquele sujeito que sempre quer ser aprovado nas propostas dele nas leias dele no na conduta dele entende mas ele quer envolve aí um reconhecimento também né ele diz livrai-me ó Jesus do receio de ser humilhado do receio de ser humilhado não devemos ter medo de ser sermos humilhados livrai-me ó Jesus do receio de ser desprezado livrai-me ó Jesus do receio de sofrer repulsas livrai-me ó Jesus vocês vem ficar de vocação dessas é um programa de vida espiritual em é um programa de espiritual e assim a gente pode quase que fazer uma tabelinha EA ferir a ferir como vai a nossa vida espiritual continua do receio do medo né de ser caluniado livrai-me ó Jesus do receio de ser de ser esquecido livrai-me ó Jesus ninguém lembra de mim fertilizar ninguém lembra de mim ninguém me reconhece ninguém me tô esquecido tô aqui encostado para as traças aqui ninguém sabe da minha existência não desse receio não tenha receio de ser esquecido e do receio de ser ridicularizado livrai-me ó Jesus e porque às vezes quando a gente é ridicularizado a gente passa mal certo né mas faz um bem para a prática da humildade que é uma coisa tremenda e do desejo de ser difamado do receio perdão do receio de ser objeto de suspeita livrai-me ó Jesus agora vem outra outro bloco de coisas impressionantes aqui nas invocações que os outros sejam amados mais do que eu Jesus dá-me a graça de desejá-lo olha só hein eu desejo desejo desejar que o outro seja mais amado mais considerado mais louvado ou seja aquilo que eu não quero para mim termos de da primeira da primeira parte né da 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 linha eu eu quero para o outro fazer a estima consideração a honra né outra invocação que os outros sejam estimados mais do que eu Jesus da minha graça de desejá-lo que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído então do que que vale a opinião do mundo não vale nada né que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído Jesus da minha graça desejá-lo que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado Jesus da minha graça de desejá-lo veja bem sempre termina com Jesus da minha graça desejá-lo porque é muito difícil desejar isso eu desejar que um outro seja escolhido no meu lugar para fazer realizar uma função fazer qualquer coisa e eu seja colocar de lado né eu tenho que pedir a nosso senhor Jesus Cristo a graça desejar isso que os outros possam ser louvados e eu desprezado Jesus da minha graça de desejá-lo que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas preferidos a mim em todas as coisas senhor Jesus da minha graça de desejá-lo que os outros possam ser mais santos do que eu olha a radicalidade dessa dessa afirmação que os outros possam ser mais santos do que eu embora me torne o mais santo quanto me for possível não significa que os outros sejam santos eu não seja não não mas que eu seja totalmente santo mais santo que Deus quer de mim em termos de santidade né mas que possam haver outro mais santos ainda né Jesus da minha graça desejá-lo é a que termina lá daí uma ladainha linda e que completa o nosso a nossa conversa de ontem falando sobre a humildade e com a leitura daquele texto muito bonito simples fácil de entender do Monsenhor Ascânio Brandão então eu recomendo muito que vocês copiem essa ladainha rezem essa ladainha ela faz um bem enorme para que nós façamos inclusive uma uma um exame de consciência como é que nós estamos em cada um desses itens em cada uma dessas invocações eu tô mal viu para dizer a verdade né mas eu acho que tem muita gente mal na hora dessa 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 desse exame de consciência tá aí meus amigos eu deixo vocês agora não esqueçam sempre lembro vocês que nós estamos no final da 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 campanha de distribuição dos adesivos que estão indo muito rápido graças a Deus nós estamos então providenciando mais aqueles dois adesivos nós estamos distribuindo bentos inteiramente grátis basta ligar para o 0800 006 1223 e pedir você coloca no seu carro você coloca na porta da sua casa você pede proteção do Padre Pio para que não entre qualquer mal dentro do seu lar e da sua família bom eu os deixo agora quase mariam por todos todos por um dessa vez com essa a nossa intenção pedindo que nosso senhor Jesus Cristo pelos rogos de Nossa Senhora e também do servo de Deus cardeal Mário de Oval nos obtém a graça da prática da virtude da humildade até a próxima E aí a ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém e não me dá parte da filha hora da respiração de você assim ser o dado de sua Maria o contraste o conhecimento o a o o o o o o o o Amém. Amém.